A busca ativa que localiza, cadastra e inclui as famílias em situação de pobreza extrema nos programas sociais já alcançou 550 mil famílias, do total de 16 milhões e 200 mil que vivem em situação de pobreza. A informação é da ministra Tereza Campelo, que participou hoje do programa Bom Dia Ministro. Ela falou ainda sobre os cursos oferecidos do Programa Nacional de Acesso de Ensino Tecnológico e Emprego, o Pranatec, para o público do Brasil sem miséria. Nós estamos fazendo um trabalho direcionado para a população de baixa renda, que é a população do Cadastro Único, mas o nosso olhar é chamando o público do Bolsa Família, mas as vagas são abertas para a população em geral, mas as vagas pagas pelo governo federal são as vagas do Cadastro Único, que são pagas para a população do Bolsa Família do Cadastro Único. Dependendo do curso, você tem um nível de escolaridade. Tem curso que nós estamos ofertando que não exige escolaridade nenhuma. Tem curso que nós estamos ofertando que exige nível de ensino fundamental, às vezes ensino fundamental incompleto. Tem curso que a pessoa precisa saber ler e escrever e as operações básicas de matemática, mesmo não tendo nenhuma formação escolar, se ela conseguir cumprir essas tarefas, ela tem acesso a essas vagas. Então, depende muito dos cursos, mas são cursos em várias áreas, como eu disse, todas as áreas da construção civil, todas as áreas de oferta de serviço. Então, isso a gente tem tentado olhar ofertando cursos que são exatamente os empregos que a gente tem em cada uma dessas regiões. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.